Música Vamos bailar o baileiro, o baileiro é que ele está Ai, vamos lá, vamos com os meus falar Vamos lá, vamos cantar o baileiro é que ele está Música Os que não tem empenhos, que não os podem abraçar Venham para a nossa terra, que há sentido que ele será E os nossos ateis, alegria sem parar Alguns vão para a estrada, e os outros vão para a plaga Ai, vamos lá, o seu grande e o pezinho Vamos bailar o baileiro, o baileiro é que ele está Ai, vamos lá, vamos com os meus falar Vamos lá, vamos cantar o baileiro é que ele está Música Ai, diz-va em conta do pago, o teu arco é que ele está Agora é o caro de estéril, o seu é que ele está Que ele está o caro de estrada, e os outros vão para a plaga Música Música Ai, vamos lá, o seu baileiro é que ele está Ai, vamos lá, todos nós vamos olhar Vamos lá, vamos cantar o baileiro em invaded ai, vamos lá, o seu bem é boiço Pois, vai, o baileiro, o baileiro em vida Ai, vamos lá, nós vamos olhar Vamos lá, nós vamos cantar o baileiro em hackers E agora sem como se perdeu, eu apertei a boca